Música Música Olha aí, estou fazendo esse vídeo aqui agora, agora é de tarde aí para você ver Já vi Paz Preta com todo tipo de canto, agora igual esse canto aí é o primeiro que eu estou vendo Já tive vários canto original, Tiofi Tiofi Canto Coqueiro, agora esse canto aí eu nunca vi não Alguém aí do grupo pode me falar que canto é esse Ele é novo né, aí Vem aqui para casa na papa, agora está aí cantando desse jeito Botei P-Drive, tem outro original aqui que canta com ele O dia inteiro, se eu lavar a luz acesa ele fica o dia inteiro de noite É cabuloso Nervoso ele não E aí E aí E aí E aí